O que tem no Quem Não Faz Toma de hoje! Homem-Aranha está sendo procurado pela polícia no bairro do Itaim-Bibi. Amanhã tem Brasil e Argentina, quem sabe o horário e onde ver o jogo! Clínica da Xuxa queima a chaleira de moça e agora ela reclama que não consegue chibatar. Mais um fiasco do Palmeiras! Mulher, solta a bufa em centro cirúrgico e incendeia tudo por lá! Ninguém consegue parar o Corinthians de Cristiano Ronaldo! Impa revela coisas que você faz e que é considerado traição para sua mulher! Hoje tem fuçada na rede e pro encrenca! Quem não faz? Toma! Tira a calçadinha e bota o fio dental! Lorena você é tão sensual! Tira a calça vinho, bota o fio dental! Palmeiras você não tem mundial! Não sei se sou filho da mãe! Põe de novo, só a última parte! Meia calça vinho tá servindo na Itatua! Aqui tá de brincadeira, acontece! São coisas que acontecem no planeta, velho! O que nós vamos fazer? Essa calça foi colocada à venda há duas semanas atrás? Palmeiras você não tem mundial! Essa calça vinho foi colocada à venda por cento e quarenta reais! Foi! Hoje tava em promoção! A sua tá venda, você faz dez anos e tá querendo uma calça! Oito e cinquenta pra torcedor do Palmeiras hoje! Eu já tenho a calça vinho e eu vou usar sempre! Tô com você, Cuca! Tô com você! Tá achando o time e eu tô com você até o fim! Aliás, é bom estar até o fim mesmo! E o fim tá próximo! A série B já mandou um oi e eu sumido! É, ao mais de um pouquinho! É dois anos na série A e três na série B! E se ele tá procurando o time, procura onde tá o óleo! Porque tá difícil de achar, viu? Vai tá difícil de achar mesmo! Mas não tem problema não! Ô, Denis! Oi! Milhos jovens! Milhos jovens, Denis Mota! Por que que milho jovem vai direto pra lá, tem oito horas e aí só põe água? Porque a Bonduelle tem essa tecnologia avançada pra servir na sua mesa! Não é fácil isso? O melhor produto ao natural! É uma delícia, cara! Então, os milhos são jovens, cara! É isso aí! A gente armazena legume e água por conta da colheita jovem! Exatamente! O produto é fresco, é ao natural e garante toda a qualidade! E a lata! A lata é hermeticamente fechada! Não pode estragar o produto? Claro que não! Ela tem um projeto de esterilização... Difícil falar isso, né? É bonito! Esterilização! Muito avançada! Que vem direto da França! É isso aí! Então, milho da Bonduelle! A seleta da Bonduelle! Exatamente! A pupunha! Nossa Senhora! A beterraba! A ervilha! A ervilha! Tem um monte de coisa! O balbito! Nossa Senhora! É bom demais! Então, é o seguinte! Vai ao supermercado, compra um produto da Bonduelle! E por que que pode ir na lata? E por que que o produto é fresco? Porque ele é jovem! E vai em oito horas, tá dentro da latinha e é fresquinho! E não tem sódio! É! Não tem sódio! É o natural! E aí a dica boa é você seguir o Instagram da Bonduelle! Porque lá tem várias coisas pra você aprender! Qual é o Instagram lá, Ricadinho? É isso aí! É Bonduelle Brasil! Bonduelle com dois L's! Bonduelle Brasil! Agora mesmo! Segue lá pra conferir essas receitas! E já garantiu o jantar de hoje! Comida de verdade é com a Bonduelle! Muito bom! Muito bom! Negão, o que tem de prêmio? Ainda está valendo! O resultado hoje! Um par de ingressos pro jogo Palmeiras e Fluminense! Que vai rolar sábado no Allianz Parque às 16 horas! Jogando em casa agora! Obrigação agora, hein, Negão! Agora tem que ganhar! Agora tem que ganhar! Agora não tem esse negócio de empatar ou perder! Agora tem que ganhar! Isso é no Instagram! Isso! E no Facebook! No Facebook do quem não faz? Toma! Continua valendo! Par de ingressos pra ver Corinthians e São Paulo domingo às 4 da tarde na Arena Corinthians! Só que além do ingresso do jogo, você ganha o ingresso pro Camarote Festa! É Corinthians e São Paulo? Eu vim cê falando isso ontem e não sabia que era esse jogo! Junto com o ingresso pro jogo, você vai ganhar um par de convites pra ir no Camarote Festa a partir das 11 da manhã, tudo de graça! Muito bom! Churrasco, comida típica, cerveja, vinho, que então é demais! E comemoração no final do jogo! Não, não! Esse jogo, a vantagem de jogar pro São Paulo é que você já sabe que o resultado é bom de qualquer jeito! Ah, tá bom! Vai pensando nisso! E pode servir o Negão, porque normalmente vocês apanham! Não apanha não! Normalmente quase sempre! Normalmente vocês apanham! Aí que você se engana, nos últimos três jogos foi tudo empate! Aí tem aquele pênaltizinho, tem aquele impedimentozinho! Já tá com desculpa! Já tá com desculpa não! Apanha! Apanha! Ô, Poderosa Isis! Oi, Tatola! Como vai? Tudo bem e você? Tá boa? Eu também tô bem! Tava com saudade de você, Poderosa Isis! De ontem pra hoje deu saudade de Isis! Foi muito rápido o nosso conhecimento! Ô, Poderosa Isis! Oi! O número do nosso zap zap é 983897356. Pronto, pronto! Vamos fazer o seguinte hoje? Vamos! As pessoas têm que mandar um alô pro Cuca! Onde mandamos? Pro TV! Hoje é pro Cuca! O que é que nós temos? Ô, Cuca! O que é que nós vamos fazer com esse time do Palmeiras? Pra dar sorte! Pra dar sorte! É a calça... Nós fizemos uma musiquinha... Posso fazer uma pergunta já? Nós fizemos uma musiquinha que era pro Cuca se ligar da calça! Da calça vinho! Da calça vinho! Você quem torce pro São Paulo, pro Corinthians, pro Palmeiras, pro Santos, inclusive pra portuguesa, pode mandar... Tem! Mas já acabou! A sua pergunta pro Cuca! Uma pergunta pro Cuca! Qual a pergunta? Pode fazer a sua pergunta! Eu queria perguntar pro Cuca que o vinho azedou, né? O vinho todo mundo faz a azedou! Qual a cor da próxima calça da sorte? É uma boa pergunta! Você fazia que pergunta, Ney? Eu chegava pro Cuca e falava assim... Cuca! Você acha que o Tietchan vai pra seleção? Que ele tá nem colocando... Só que não! Cuca! Seu Cuca é eu! Seu Cuca é eu! Cuca! Você acha que vai disputar o final mundial verdadeiramente contra o Real Madrid? Cala a sua boca! É uma pergunta! Você pode fazer a pergunta pelo número... 983897356... Aliás, a Tim mandou um número novo pra gente! Então, você escolheu um! Você escolheu ainda? Eu já mandei um! Eu tinha escolhido lá também! Você também escolheu um! A gente aproveita e entra com o Tim Black! Entra com o Tim Black, que é a evolução do pós-pago! E a gente vai ter um número novo! Porque esse número é muito ruim que o Ricardinho arrumou! É muito ruim! Planos com... Deve ser aquele que tava em liquidação! Provoção! Planos com muito mais liberdade! Na maior cobertura 4G de São Paulo! Muita internet! Ligações ilimitadas pra qualquer operadora! Além de músicas, revistas digitais e espaço na nuvem! E mais! Tem descontos imperdíveis em smartphones! Isso é legal pra caramba! Tá sempre trocando! Quebra o telefone! Quebra o smartphone! Você vai direto lá! Tudo isso a partir de R$ 99,00 por mês! Traga o seu número pra Tim! Vá agora numa loja ou acesse tim.com.br Barra Tim Black! Que a gente resolve tudo pra você! Tim Black! Experimente ter mais! Vamos falar com a galera da Tim! Pra gente já ativar o outro número! O número bom dessa vez! O número bom! Já mandaram! Já mandaram! Já mandaram mesmo! O Homem-Aranha! Que Homem-Aranha? Tá sendo procurado pela polícia! Aqui no bairro tem Bibi! Eu vi Bibi falar! Você é louco cachorro! O cara tá roubando? É um cara que assalta só à noite! E assim, o Itaim é o bairro que ele mais assaltou! Mas ele tá roubando em outros lugares! Ele sobe pelo lado de fora! Vai segurando nas sacadas assim! E aí ele invade o apartamento pela janela! Certo! E rouba tudo! Rouba relógio, jóia, dinheiro! Ele não sai de televisão nas costas! Ele rouba coisa que fica no bolso! Homem-Aranha do Itaim! Aí o cara... A pessoa só se dá conta no outro dia de manhã quando vai procurar o relógio, o celular vai saber! Não acha nada, né? E diz que ele faz um silêncio que ninguém acorda! Faz a limpa! É, ele faz a... Isso mesmo! Uma tiazinha viu ele na sacada dela, ele ficou de frente pra ela e ele... Do jeito que ele subiu, desceu numa velocidade que ela não soube nem falar como que ele era! Mentira! A polícia suspeita que ele pratica aquele lépacu ou que ele seja... O que que é lépacu? Aquele negócio que sai pulando e muro, muro, muro... Ah, de muro e muro, sei! Ou então que ele seja alpinista, assim... Ele tem a técnica de alpinismo porque ele vai muito rápido! Ele é muito rápido! Ó, a Zilu tá apaixonada! Ah, não me fala! Mas eu li essa notícia que eu... É o amor! Essa não é da Zilu, essa é do Zezé, irmão! Ela só desfruta! Ela só é o amor! Ela só desfruta! Ela tá apaixonada, fez uma tatuagem... Pro cara? Não, pro cara não, ainda não! Ah, uma tatuagem dela! Você que ela tatuou o nome, Denis Morto, de repente! Zilu Camargo... Ela colocou agora no Facebook... Não, no Facebook! De Zilu... Denis com dois N, Zilu Mota com dois N... Zilu Godói... Tava de Zilu Godói, mudou para Zilu Godói Camargo! Tô fora! Ah, meu... Ela botou no negócio? Ela botou o Camargo de volta? Colocou de volta! Colocou de volta? Você entra no Facebook, tá lá! Mas o Zezé não tinha comprado uma casa pra morar com aquela outra louca lá? Mas ele já separou da Zilu! Aquela que é só ficar com o benefício do Camargo! Aí o que acontece? Não! Ela arrumou... Ela está apaixonada por um cantor setanejo novo! É de uma dupla! E aí ela tá se exibindo pro cara nas redes sociais! Ela fez uma tatuagem na região do seio! Isso! Pôs uma... Pôs uma transparência e fez foto! Fez picture! Por isso que eu já tenho minha Zilu! Picture in picture! Por isso que eu já arrumei minha Zilu lá em casa, pra não ter problema! Pra não ter problema! Fala aí, Cadinho! Mensagem do Flávio e do Tamboré! Tem alguma pergunta aí pra ele? O Cuca sabe que o Palmeiras parece um duende! É verde pequeno e tem gente que acredita! É ridículo! Mas faz sentido! É muito bom! Ó, ontem a gente falou da alta temporada de câmbio da Confidence! Sabe que voltou a te dar uma força na hora de comprar moeda pra sua viagem! É o Happy Hour Confidence Câmbio! Olha que bacana! Funciona assim! Todas as sextas-feiras do mês de junho, você tem uma condição especial pra comprar dólar americano e euro! Presta atenção! Todas as sextas, amanhã, hein? Só pra te falar! Do mês de junho, você tem uma condição especial pra comprar dólar americano e euro em espécie na mesa de operações! Então não perde tempo, porque o Happy Hour começa amanhã, às três da tarde e vai até às cinco da tarde! Anotou aí? É amanhã, das três às cinco da tarde, o Happy Hour na Confidence pra comprar moeda dólar americano e euro em espécie! Bom demais! Olha que bacana, tá? Então vai se preparando, dá tempo de organizar, consultar a mulher, o marido, o jame, tudo, né? Pra aproveitar, Happy Hour, Confidence Câmbio, é só entrar em contato com os caras por telefone, por e-mail ou pelo chat online, tá bom? Pra mais informações, acesse Confidence Câmbio Oficial no Facebook, que sempre tem novidades! Férias descomplicadas, Confidence Câmbio, conveniência e economia pra você! Happy Hour amanhã, das três às cinco, pra comprar moeda estrangeira! Olha que beleza! Euro e também o dólar, tá certo? Negão, os resultados de ontem, por favor! Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Então vai lá, Denis Mota! Patético Mineiro, um! Bananas de pijama, zero! Coxinha, um! Peppas lá do Parque Antártica, zero! E com um detalhe que o Fernando Prasso tomou mais um piru! Tomou! Tomou um piru, então! Mais um! Tá difícil, né? Jair, você é topo! Ele deu uma declaração, ele falou, ele pensou muito rápido, o atacante pensou muito rápido! Ah, ele pensou muito lento! Tá, está numa fase, né, mano? As sardinhas ganharam do Bosta Fogo aqui no Paquemburgo! Nossa, gol! A 50! 50 do segundo tempo! Parecia o Corinthians jogando! Não, parecia o seu time, Tató, lá! Aí, você... 50 do segundo tempo, com bola parada, parecia o seu time! E não foi falta, hein? Não foi falta! Não foi falta! Não foi falta! Eu não vi, mas também, vocês estão falando! Mas foi bem feito pro Bota Fogo, muita cera! Perdeu muito gol! Substituição aos 42, sabe, aquela cera! Fizeram aquela graça! É, tomaram! E tomaram! Tomaram! É, fabuloso dois, gambá cinco! Vocês quase acertaram, né? É! Vocês ontem ficaram dando palpitinho aqui! Falaram, ai, o fabuloso vai fazer dois! E não fez! Fez, mas vocês esqueceram do cinco! Não é o gambá! A gente não tem culpa que o Vasco é ruim! Quem tem Cristiano e o Ronaldo não tem tempo ruim, né? Quanto foi Palmeiras e Vasco? Vixe, quanto foi? 4 a 0! 4 a 0? Palmeiras 4, Vasco 0! Que somaram dois gols do Vasco! Tomaram dois gols do Vasco! Até o Palmeiras ganhou do Vasco! Ah, ele tem 4 com... Fomei que na cagada ali! Mas 4 foi, mas foi na cagada vai ganhar! Mas não foi do Vasco, foi do fabuloso que eles somaram dois gols! Exatamente! 4 a 0, pô! Fabuloso dois, gambá cinco! Ah, e que mais? Hello Kitty dois, flavelado zero! Nossa! O Muralha também tomou um peru? Não, foi um peruzaço! Foi um peruzaço! Ele entregou o gol pros caras! Ele não foi peru! Ele chutou a bola, tipo o Rogério Senna, no pé do atacante! Então, o professor Pogeto... Ganhou! 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 E teve provocação! Tem aquela história ainda do Campeonato Brasileiro de 87! Entendi! O cara que fez o gol do esporte, jogava na base do Flamengo! Aí ele sacaneou o cara! Perguntaram o Blushenburg no fim do jogo! Quem é o campeão de 87? Flamengo ou esporte? Aquelas coisas bestas! E aí o que respondeu? Ah, ele falou o seguinte! Você quer me pegar, né? Porque você sabe que eu sou... Eu torço pro Flamengo e hoje eu sou técnico do esporte! Isso aí a justiça já decidiu catar ser do esporte! Deixa-se mesmo, 30 anos atrás... Eu não vou falar isso porque eu vou desagradar 50% E 50% vão ficar felizes, então... Tá tudo certo! Segue, próximo! Foi bem pra caramba! E aí tem jogo hoje, né? Os Linguiceiros contra o Gêmio... Eu não sei onde é... É lá em Chapecó! Aí a Izzy que fez esse negócio, não é Izzy? É! Ela pôs gambás contra os 100 vitórias! Esses são os bambis, não é os gambás! É tudo bicho! É tudo bicho, não! É tudo bicho, não! Bicho que são masculinos e femininos! Alguns são bichos e alguns são bichos! Tem que acertar isso aí! Tem que acertar! Uma letrinha só! O que é um alho hoje? Ó, bobagem! Ó, bobagem! Que hora é o jogo do São Paulo hoje? Agora 19h30! 19h30 no Morumbi hoje? No Morumbi! Contra os 100 vitórias, é isso? Tudo bem! E o T... O que mais? Tem os Lagatixa contra as Chitas... E tem o Jair contra as Três Marias! Tudo hoje! Tudo hoje! O filho do Tiririca foi confundido com o bandido? Foi! Nas redes sociais ele foi... Ele foi... Não é que nas redes sociais! Ele foi... Foi um cara que foi preso... Ah! E aí tiraram foto do cara na hora da prisão, tudo... E começaram a divulgar! E muita gente achou que era o Tirulipa! Que é o filho do Tiririca! Ah! E aí começaram a bombar de... Meu, você tá preso! Tá preso! Tá preso! Ele falou, não! Não sou eu! É um cara que parece comigo! Ah, tá bem! Então ele não tá preso! Ele só foi confundido! Que coisa! Fala! Mensagem aqui do Christian! O que que ele falou? Cuca! Eu tava triste porque eu montei um time ruim no Cartola... Gastei meu patrimônio de 151 cartoletas! Mas daí eu lembrei que o Palmeiras gastou 70 milhões... E montou um time pior que o meu! Tudo, 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 tudo! Fiquei contente! Cara, pegaram uma foto do Banco do Palmeiras falando que o Palmeiras tá ensinando como investir em banco, né? Juntando tudo, dá uma grana! Então é o seguinte, manda a sua pergunta pro Cuca ou sua... Qualquer coisa falando do Palmeiras! Mas manda pro Cuca que é legal! O número é... 983-89-7356! Muito bom! Vai esperar até quando? Você vai esperar até quando pra mudar de academia, Denis Mota? Vá pra Smart Fit? Você já faz Smart Fit? Eu faço, mas não vou! Eu sou matriculado! Fala por você! Eu sou matriculado, conheço toda a estrutura, bebedouro, as camas lá que faz massagem, as cadeiras que faz massagem, as esteirinhas que soplam, vento na cara, conheço tudo! Sabe de tudo! Só não vou! Eu passo na porta, eu olho e falo, peraí que eu preciso comprar um negócio! Mas você não é um bom exemplo, mas quem vai? É o anjo! Claro! O Maia vai! O Maia vai! Aí, tá vendo, Denis? Você vai! Eu vou mesmo! Semana que vem eu vou! Aí, eu quero ver! A Smart Fit tem equipamentos, como o Denis falou, de qualidade e a economia é perto de você! Planos a partir de R$ 59,90 mensais! Smart Fit é mais qualidade, menos preço! Faça sua adesão em smartfit.com.br! Smart Fit é qualidade smart e o preço é fit! Eu sei que não é hora, nem momento, mas é que hoje tem aquele negócio do final lá, que é o político. Eu quero mandar um beijo pra Érica. Essa Érica, ela ouve todos os dias o programa e ela vai se mudar pra Austrália. Essa noite ela tá se mudando pra Austrália. É. E ela assiste o Encrenca e ouve o Quem Não Faz Toma. Então, Érica, um beijo pra você. Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! E pro Elcio, da Agro Bonfim, que me mandou um presente muito bacana. Boa! Um monte de fruta, esse negócio lá. Legal! Elcio, um grande abraço, um beijo pra você. Pode mandar mais pra gente aqui também, não precisa ser só pra ele, tá? É, eu fiz aniversário. É, eu fiz aniversário, mas a gente também faz. Mas quando ele fizer, ele manda. Mulher tatua chifre na cabeça do marido, irmão. Ela primeiro deu chifre. Ela mandou, primeiro ela fez o chifrão nele. Depois ela tatuou. Não é possível, irmão. É verdade. Na verdade, ela não tatuou, ela pintou com o pincel atômico. Falaram que foi ela e o amante. Tava junto. E o marido tava o quê? Dormindo? Bêbado, dormindo. Ah, então merecia. Eles foram no churrar. É uma menina, que ela já tem um amigo do marido dela, que ela já gostava um pouco dele, assim. Aí ele viu que eu mandava um zap, mandava um negócio. Bom, teve um churrascão lá, num lugar lá aqui no nosso sítio. Chegou depois do churrascão, o cara, ó, pá. Mamado, esculachado. Ela tava louca pra dar uma escorregada lá no mandiocho, pá. Foi lá pra trás da churrasqueira, lá atrás da piscina. Tava quente, ela saiu do negócio. Ela foi pra trás da churrasqueira, mas ela saiu de trás da churrasqueira. Porque tava pegando fogo a boca da churrasqueira. Aí ela pegou e... Pepino de novo. E pá, espetou. Espetou. Pegou a linguiça do churrasco. Quando ela voltou, o marido tava lá. Bêbado e colocando. Nem sabia o que aconteceu. Aí ela, sabe aquela brincadeirinha que você fala a verdade? É. Ela pegou um canetão, o cara era careca, tipo o Ângelo, assim. Fez dois chifris, assim, no cara desenhou. Aqui só precisa. E tirou foto. E publicou no grupo do pessoal. Mentira, ela não fez isso. Fez. Só que depois... Aí o amante que tava lá também, que era o amigo ex, o amigo do amigo, do marido. Nossa, que coisa, né? Ajudou. Aí só que depois descobriu toda a verdade. Que ela tinha chibatado com o amigo do marido. E aí tinha feito a brincadeira, mas que era a verdade. O marido é o ex-marido agora, né? Não entendi o que você falou. Pera aí. O que você falou, Ricardo? O marido é ex-marido agora. Mas sabe quem falou que tudo bem? Aí, tá vendo? Por isso que ela tomou. Ela me traiu, mas eu ainda gosto dela. Tá, tô lá. Fala, Ricardo. Danilo Cáceres, de São Bernardo do Campo. O que ele falou? Cuca. Palmeiras vai igualar o WhatsApp. Vai cair mais uma vez. Sem dúvida. Vai nada, é só começo. E a clínica da Xuxa? O que que tem amiga da Xuxa? Não é amiga, clínica. Clínica? Clínica? Clínica, ela tá clinicando, é médica agora? Não, a Xuxa, ela tem vários negócios, vários empreendimentos. Tem o buffet, tem a chacha, tem várias coisas que ela ganha dinheiro. É. E aí, o que acontece? Entre elas, tem a... Marlene Matos. Você já pôs por nada. Pelé. Não, você pôs por nada também. Esse já foi, coitado. Aí, o que aconteceu? Investimento, investimento. Ela tem uma... Ela é sócia de uma clínica de depilação íntima. Íntima. Essas que arrancam a peixe. Chaleireira. Buço, de brioco, essas coisas assim. Tem, cavadinha. Como é que aconteceu? Meu Deus, babai. Aí, aconteceu. Ela, numa das clínicas dela, lá em Goiânia. É. Goiânia? Goiânia, Goiânia. Não, é porque eu posso confundir as vezes. É. Aí, Goiânia, a mulher foi fazer uma depilação íntima na chaleira, foi deixar a chaleira lustrada, que nem a Agatha. Aquelas chaleirinhas de Agatha. Chegou lá. Epa, eu não sei qual for o problema, eu não sei como é que é. Vai, Denis, vai, mano. Eu tô explicando, pô. Vai, demora demais, cara. Você já resolve, seu animado, amigo. É, ela já depilou, tirou, já. Tá tudo certo. E aí, a Xuxa tem que ver o quê, com essa bagada? Você extrata a chaleira rapidinho assim? Tem que ter cuidado com a chaleira. Eu entolo extrato, irmão, mas vai. Ai, 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 ai. No quem fala, né, jeitinho. Tá tola, Goddash. Vai, Denis. Pô, vocês não deixam. Ela tava fazendo um negócio lá, e o laser queimou a chaleira da mulher. Mentira. Misericórdia. Parecia que tinha encostado a chaleira no escapamento. Mas não era a Xuxa que tava depilando, né? Não, não. A clínica que era dela. Não é dela. Ela só é sócia da rede lá. Errou. Ela não tem nada a ver. A gente só usa o nome dela pra chamar a atenção dos ouvintes. Põe cicatrizante aí, Denis. É, você põe cicatrizante. É, você põe cicatrizante. Bom, é o seguinte. A mulher processou a clínica. Mentira. Tem uma chaleira nova? Não. E a prova? E o cara, ó, ficou assim. Tinha uma porra. Tinha uma porra. Tinha uma porra. Como é que ficou? Aí ela ganhou o processinho lá. Pouco dinheiro. Uns dois contos lá. Só que a alegação dela é que ela não conseguiu usar a chaleira. Porque ela tava indo depilar pro namorado. Não consegue usar. Chegou lá. Como é que aquele dinheiro especial eu ia dar de presente à Agatha pro menino? E aí? E não pude. Nada. A Agatha queimou o fundo. Ficou tudo protejado. Nossa, véi. Que coisa feia. Tá todo mundo comentando na cidade. Só na setinha você compra seu imóvel no centro e ganha dois anos de custo zero. Só que tá todo mundo falando. Meus amigos tudo perguntando como é que é esse negócio. É lógico. Gente, é o seguinte. Condomínio, IPTU, água, luz e internet. Tudo pago por dois anos. São apartamentos de um dormitório ou estúdios com cinco opções de endereços. Sempre ao lado do metor. Tá esperando o quê? Ligue já pro 3028-1391 ou acesse cetim com certeza.com.br. Cetim, cara. Vai lá. Vai comprar seu apartamento, tá bom? São 7h26. E aí? Gabriel. Vou perguntar pra quem manda. Gabriel. Eu tinha um desabafo pra fazer, mas não vou fazer. Qual é o desabafo? Não, que... Você tem 10 segundos. 15, dá. 9. Nos últimos tempos, a gente tá trabalhando bastante, eu consegui um cartão de crédito. Tá o quê? Trabalhando bastante. Ah, sério de brincadeira que isso é trabalho, Denis? Só que não. Não, mas a gente fica o dia inteiro na rua. Bom, eu consegui um cartão de crédito. Bom, resumo da história é o seguinte. Eu, por acaso, deixei ele em casa hoje. E quando você faz uma compra, ele apita o celular. Já apitou umas cinco vezes hoje. A Brunela tá com ele. Não, não, não. Eu tô com os problemas. Eu tô com os problemas. Acabou de apitar aqui, eu fui olhar. O seu cartão foi usado. Tá de brincadeira. Bom, vamos lá? Vamos. Ó, pra você... Vocês estão aí, por gente, vocês já são feio. Se vocês ficarem com essa cara aí, não vai ter jeito. Tem que dar um sorriso e tal. Nós vamos passar na televisão, tá bom? Ó, a gente vai gravar agora o Fuçada na Rede pro Encrenca, que é todo domingo. Você que nunca assistiu, não teve oportunidade ainda. Tem TV a cabo? Então não vai assistir mesmo. Tem que comprar anteninha, porque a treta ainda tá rolando. A gente ainda não tem a informação se tá tendo negócio, se a parada tá andando. Eu sei que tá azedo ainda. Então, se você não tá conseguindo assistir a Rede TV, a Record ou o SBT, compra uma anteninha aqui na Santa Ifigênia, não sei o que, vai pagar uma merreca e coloca lá que você vai conseguir sintonizar o Encrenca na sua casa no domingo, às oito da noite. Chega no domingo, você põe a anteninha, depois se quiser tirar, pode tirar, fica à vontade. Aí você bota pra cabo. Mas domingo, às oito da noite, você põe lá. A gente vai gravar o Fuçada na Rede agora, que vai ao ar domingo agora, às oito da noite. Certo, Ricardinho? Certo. Tudo certo? Então, fecha a porta, porque você tá no carro agora, tá em algum lugar, talvez você não entenda, porque a gente vai pedir algumas imagens e a gente vai passar só no domingo. Isso. Fechou? E vocês que estão aqui, seus tontos, por gentileza. Vocês estão na televisão. Vocês estão na televisão. Parece que não, mas tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, são seis, é isso? Tem mais uma que seis câmeras. Mais uma, são seis câmeras. Tá a rede de TV inteira aqui. Tá a rede, praticamente a rede de TV fechou. Hoje não vai ter TV fama. O Boris Casoy não vai fazer jornal hoje. Nós roubamos todas as câmeras da TV. Então tá tudo aqui, fechou? Bisnaguinha, seu tonto, começa. Fuçada na Rede. O Ricardinho fuça e eu gosto disso, rapaz. Simone e Silmaria. Quem é Simone e Silmaria? A dupla, a sertaneia de bom sucesso. Aquela que fica pá, pá, pá? Isso. Tô ligado. Elas foram no Altas Horas. Hã? E a Simone fez uma pergunta pra sexóloga Laura Miller. Sim. Vamos ouvir qual foi a pergunta. Vamos ouvir. Ô, Laura, eu gostaria de saber se tem alguma forma que facilite a gente dar a roda. Eita! Eita! Meu Deus, papai. Assim, seco, assim. Ela tá precisando, é alguma bicicleta que está sem roda? O marido dela tem uma concessionária de carro. Ah! Ah! Eu achei que era o skate do filho dela. Mas essa menina que tá falando ali, ela não fala sobre sexo? Fala, Laura Miller? É. Fala. Então... Não é bicicleta, nem o carro. Não é bicicleta, não é carro. Não é o skate, não é skate. É... Não é a moto. Ah, como eu gosto disso. É roda, hein? Segue, Ricardinho. Bruna Marquezine. Nossa senhora. Delicious. Ela chegou com tudo, hein? Ela tá passando férias nos Estados Unidos com o namorado dela, Neymar. Tá na Califórnia. Ah, é? Ele tava lá assistindo o jogo das finais da NBA. E ela foi pra lá. Ela chegou lá. E aí, nós vamos mostrar o momento que ela chega em casa. Que ela chega na casa? Vamos dar uma olhadinha. Olha, se jogou na cama. Nossa, que felicidade é essa? E o Dennis tem coragem de falar que o Neymar não gosta quando ela vai lá. Olha a felicidade do moleque, meu. Calma, calma. Ele gosta. É que nesse momento... É isso aí, Neymar. Dois, três minutos? Ele aguenta. Não. Vocês estão exagerando. Ele chegou lá uma semana antes com o Lewis Hamilton. Ah. Você acha que ele tava fazendo o quê? Esperando a Bruna Marquezine chegar. Claro, Dennis. Só que não. Eu acredito nisso. Testando algum carro de Fórmula 1, alguma coisa assim. Acelerando a curva. É. Entendi. Deixa eu ver o vídeo de novo pra ver se ele tá... Ele tá feliz. Tá feliz. E ela também, né? Ela tá andando o território inteiro, né? E depois disso, eles foram vistos... Tipo o Fussando, né? Eu vou achar. Eles foram vistos num restaurante depois usando anéis iguais. Ih! No dedo desse aqui. Qual? Azedô, hein? Esse aqui que eu tô mostrando. Azedô. Dois anéis iguais. Tinha um brilhantinho ali. Tá bom. Então, vai casar. Boa sorte. Sandy. Ah. Meu Deus. A Sandy foi no caldeirão do Hulk. E lá ela contou que o filho dela, o Theo, tem dois anos, moleque. O Theo, eu sei qual é. É roqueiro. E ele gosta de imitar o Sepultura. Alguém tem bom gosto na família. Ai, graças a Deus. Eu queria que o Ângelo me falasse como é que seria o filho da Sandy cantando uma música da mãe dele. Meu Deus. Abre a porta, mariquinha. Eu não abro, não. Abre a porta, mariquinha. Seria assim, negão. Seria assim. Entendi. A voz da galera do Sepultura. Muito bom. O menino tem bom gosto. Tis de Pinheiro. Ah, não. Porra, assim, ó. Opa, oi, Cardinho. Batiu meu coração. Agora eu sou obrigado a ficar vendo foto dela que sai na trale em todo lugar, velho. Acostuma. Acostuma que dói mesmo? É. Tá de brincadeira. Esse cara vai escorregar no patinete. Amanhã, todo mundo sabe que amanhã é dia dos namorados. Então, Tis de Pinheiro postou no Instagram dela. Comemoração antecipada. Aqui em casa o dia dos namorados já começou. Eu e vida. Amor sem fim, Cesar Trale. Ai, que duro. O amor é lindo, Tatuá. E olha, tem mais uma coisa. Recebemos uma indicação, uma sugestão de uma pessoa da nossa audiência. É, boa. Dizendo o que, Ricadinho? Como é que é? Pra focar. A indicação que recebemos de uma pessoa da nossa audiência. Frutatola. Qual foi a dica que deu? A dica do Frutatola é o seguinte. Peço atenção, Tatola. Tatola. Foca no Pinheiro, que é mais perto da sua idade e tem chatice pro Cesar Trale. É ridículo. Mas faz sentido. Foca na mãe. Só pra lembrar, o Cesar Trale e vocês, o dia dos namorados foi antecipado porque amanhã é o dia dos namorados. Me dê, papai. Sonho meu. Foca na mãe. Sonho meu. Supla e Ana Maria Braga. Peraí, agora eu vou te fazer uma pergunta séria. Ele voltou lá. Quem é o Supla e quem é a Ana Maria Braga? Ninguém sabe. Ninguém sabe quem é o Supla, quem é a Ana Maria Braga e quem é o cachorro. Porque os três foram iguais. Eles fizeram uma brincadeira, essa semana o Supla foi no programa da Ana Maria Braga. E ele começou a apresentar no programa como se fosse ela. Entendi. Fez aquele pensamento do dia ridículo que ela faz. Não, não é ridículo. Não, é ridículo não, legal demais. Ela pega aquela folia do C.C. do Rio mesmo. Aqueles biscoitinhos da sorte. E aí, olha ele fazendo a abertura do programa. Foi bem pra caramba. E ele fez ela fazer o... Come on, kids. Depois também. Ela fez? Ele imitou ela. Agora você é mimir. Mas eu fico olhando bem assim. Eu não consigo saber quem é um, quem é o outro. Não dá. Aí misturou tudo. Misturou tudo. Olha, se você olhar de trás, você vai descobrir. De trás. De descosta. O que tiver mais murcho é ela. Tá bom, tá bom. Tata Werneck. O que que tem a Tata Werneck? Ela já cresceu, não? Cresceu. A Tata Werneck postou no Twitter dela. Pessoas com roupa de frio ficam bem arrumadas. Ficam. Eu fico o Dani DeVito. Sabe o que é o Dani DeVito? É a batia. Ela tá falando isso? É por isso que eu perguntei se ela cresceu, né? Porque ela tá passando férias com o Rafael Vitch. Sabe aquele ator? Menino da novela. Em Amsterdã. E daí dizem, dizem que eles podem estar tendo um romance. E dizem que podem estar passando em alguns lugares que vêm de capucheta também. Dizem, dizem. Mas ele postou ela andando de bicicleta, que é uma coisa que as pessoas fazem muito em Amsterdã. Todo mundo andou de bicicleta. Todo mundo andou de bicicleta e foi atropelado. Inclusive o Denis andou de Amsterdã, andou de bicicleta e é Amsterdã. Andei. Com rodinha. Com rodinha. Neymar. Outra vez o Neymar. Não é outra vez. O Neymar é o seguinte. Ele tá passando férias com a Bruna Marquezine. Antes das férias. O Neymar postou um vídeo fazendo uma embaixadinha. Olha esse vídeo. É difícil. Ele domina com uma perna e chuta na parede com a outra bola volta. Não é bem uma embaixadinha. É uma embaixadinha com o auxílio da parede. Isso. E ele mata de letra sem deixar cair e bate com a perna. E a bola volta e ele continua. Ele fez três vezes. E aí desafiou os amigos dele. Fala assim. Quero ver quem faz mais. E aí? Desafiou o Felipe Coutinho. Lucas Lima. Um monte. Um monte de amigo. E o Marcelo da seleção brasileira. Falou assim. Beleza. Eu topo esse desafio. Vou fazer. Olha ele fazendo. Olha aí. Ele humilhou. Humilhou. Conseguiu. Ele fez seis vezes e parou e falou assim. Eu parei só pra ter jogo. Pra ter jogo. Ele joga muito. Ele faz com a direita e ele é criouro. Ele manda bem pra caramba. Todo mundo mandou bem. Legal esse desafio. Legal demais. Vamos fazer esse desafio com o Denis. Só que não. Parei de bola, por gentileza. Parei de bola. Vamos fazer o desafio. Eu faço isso com bola de tênis. Ai, Denis. Você não conhece não? Pedro Bial. Pedro Bial. É. O Pedro Bial foi desafiado. Foi uma youtuber lá no programa dele. A Dani Russo. E ela falou pra ele fazer uma sarrada no ar. Que é aquele troço assim. Vamos desafiar o Denis. Eu quero ver se fazer uma sarrada no ar. É assim, ó. Nossa. Não é assim. Mas uma vai travar as costas. Sem pular que eu tô ligado. Você vai pular. Faz com você agora. Eu tenho que ir. O desafio é pra vocês. O desafio é pra vocês dois. São tontos. Vamos fazer dúvidas. Vai. É isso. Deu um barulhinho aí. Eu acho que explodiu alguma coisa. Vendo o Denis e o Anjo. Até que o Pedro Bial não foi tão mal assim. É, não foi tão mal não. Valeu, Pedro Bial. Chega. Acabou? Acabou. Então, São, tem horário político. Vai pro intervalo, ô tonto. 89. A rádio. A rádio. 7,41. Cadê os vagabundos? Cadê os vagabundos? Tem que avisar o Tatora e o Denis que eles têm um programa pra fazer. É. Ô, Denis. Ô, Denis. Tudo bem? Tá no ar, só pra vocês saberem. Vou ler uma mensagem aqui do Solon Henrique. Solon Henrique. Eles mandaram uma mensagem falando o seguinte. Vocês são muito vagabundos. O Corinthians viu o Luiz Fabiano em campo, achou que era o São Paulo e meteu 5. Ah, e tomou dois gols do Luiz Fabiano, né? Ó, já começou o jogo de São Paulo? Já começou, já começou os dois jogos. Já começou São Paulo e vitória 0x0. E já começou também Atlético Goianiense e Porto Preto, 0x0. Muito bom. Ficar sozinho, não tá com nada. Bom mesmo é se encontrar e tomar o quê? Uma cerveja... Hum... Burguesa. Vocês gostam, né? Agora vocês aprenderam a tomar, né? E o cara deixou aqui. E o Ricardinho? Todo dia vem aqui e abre uma lata. Acaba o programa ali. Vamos, uma burguesinha? Filho da mãe. E tá certo, pô. A burguesa, a cerveja burguesa é uma pilsa em tradicional elaborada com maltos selecionados. É comercializada em garrafas de 300ml e conhecida como litrinho. É litrinho, boa. Legal pra caramba. A tradicional garrafa dos bares que é a de 600ml, tá certo? E três embalagens de lata, 350ml, aquela que todo mundo conhece, a 269ml, que é a latinha, tá sempre gelada, a delícia, 473ml, pra quem tem muita sede de cerveja burguesa, como é o caso do meu negócio aqui. É, só dá uma bençada só. Dá aquela bençadinha, bum, meio litro. Vai o latão. Tá de brincadeira, vai o latão. Então se você não experimentou, experimente. Procure ver, você encontra, porque tá uma delícia. Cerveja burguesa com S, né, negão? É, exatamente. Com S. Viu, bisnaguinha, que se escreve com Z. Cerveja burguesa, o sabor de estar junto, tá bom? Ô, Turco Narigudo, é nóis, hein, irmão? É, Turco Narigudo. Fala, Ricardinho. Amanhã tem Brasil e Argentina, ninguém tá brigando com eles. É o jogo secreto, né? É o jogo secreto. Você vê o que que é a mídia, o que faz a mídia. O jogo é a sete da manhã. A mídia faz o que que é. Sete da manhã? Sete da manhã. É na Austrália. Fora. Nossa. Escalou o time. Quer saber a escalação? Vai, quero saber. É o Romero no gol. Otamendi, Maidana e Mercado. Os zagueiros. Nunca ouvi falar de nenhum. No meio de campo. José Luiz Gomes, Banega e Biglia. No meio de campo, mais pro ataque. Messi de bala e de Maria. E o centroavante, sozinho, Higuaín. É um bom time. Tirando do Messi pra trás, eu nunca ouvi falar de nenhum. É, mas você não é referência, né, gente? O Masquerão sabe o que eu sou. Eles não sabem nada de futebol. Lembrando que o Masquerão tá machucado, né? Qual é o esquema de jogo da Argentina, você sabe? 3-3-3-1. Quê? É isso mesmo. 3-3-3-1. Ele fez três linhas e um atacante. Três linhas e um iguaín lá na banheira. Esse iguaín é ruim pra caramba. Não é nada. Abertinho dá trabalho pra cacete. Eu convido que ele vai jogar com 3-3-3-1. Ele não é louco, né? Ele é louco, né? Ele é. Ele é. Ele é apelidado de louco. Ele é apelidado de louco. Mais uma. O Chimbinha encontrou um fã da Joelma. Ah, mas o cara é folgado. O Chimbinha? Não, o fã. O fã da Joelma? O cara tava almoçando lá no restaurante. Aí ele chegou tirando... Chimbinha almoçando. Com a guitarra na mão? Não, ele tava só com a merda. Só com a merda, com a merda. A merda, com a merda. A merda, com a merda. Aí o cara chegou tirando satisfação com ele na hora do almoço. Aí, você não sabe nada. Só fez sustento por causa da Joelma. Você não ia ter feito aquilo com ela. Mentira. Aí o cara falou, amigo, eu tô almoçando. Que desagradável. Que desagradável. Aí, rapaz, o cara falou, é, você é um atraso. Ah, tá bom. Aí ele levantou o fã pra cima do cara. Tatuola, mensagem do Marcos Teixeira do Campo Limpo. Ricardinho, seu carcereiro de gaiola. Tô estranhando. Ontem o porco perdeu e o Tatuola veio trabalhar. É mesmo. Mas é que a gente tá meio que virando o rotina o mês inteiro, né? Se do jeito que tá, irmão, eu vou ter que faltar todo dia. O bagulho tá azedo pra nós. Toda segunda e quinta ele vai ter que faltar. Rapidinho, coisas que você talvez faça, se você que é casado ou tem uma namorada, e que a sua mulher considera traição sem ser achibatado ou um beijo na boca de uma mulher, entendeu? Ah, o que que é? O que que é? O que que é? Me conta, Deus. Me conta o que é pra eu usar. Mandar uma mensagem com um oiê, um flertezinho. Ela já considera traição. Oiê? É oiê assumido. A mulher já, a mulher já, não precisa nem pegar, a mulher já considera traição. Já traição, ah. Um clube, e você ir num clube desses de moço. De moço. Você não precisa nem fazer nada, só vai lá tomar cerveja, que aquela cerveja que custa 80 reais, assim, a galatinha, né? Às vezes você quer tomar um negócio mais caro, né? Eu gosto de fazer. Agora tem que ser pobre também, agora, né? Eu gosto de tomar burguesa que é mais barato, mas se for nesse clube... Pagar oitentinha, aí vale a pena. Você não precisa fazer nada, ela já considera uma traição. Isso tá errado, isso tá errado. Outra coisa, as últimas duas... Até o oiê? É. Não quer cervejinha cara, a gente trabalha. É, vem nessa gelada cara. Finais. Aí é o seguinte, outra coisa, assim, ver filme de sacanagem sozinho. Não pode? Se você estiver vendo um filme na sala, lá, sozinho, de sacanagem, ela considera já como uma traição. Que isso, Denis? Eu nem trazei com a televisão. Que cadeira, amor. E a última, isso foi uma pesquisa, fizeram mais de duas mil mulheres falando isso. E a última é o seguinte, você seguir ex. Não pode seguir ex? Você seguir nas redes sociais as ex. Acedor, então. Às vezes você esquece de seguir. De seguir. De seguir. Aí você explica pra tratar. Chegou da França, chegou o queijo presidente, é a marca número um em queijos do mundo. Tá nas padarias, nas lanchonetes, nos supermercados, tá no merenda de rua, experimente o mussarela, queijo prato, presidente, todo mundo já conhece. Ninguém sabe que os preços estão irresistíveis, tanto quanto o sabor do queijo presidente, tá bom? Saborei no dia a dia a mussarela e o queijo prato, que tá demais no presidente. Tem o brie, tem a manteiga, o requeijão, o regular, o light, o parmesão. Tá em mais de 145 países. Chegou no Brasil, queijos presidente. Tá no merenda de rua, que tá uma delícia, hein, Denis Mota? E o sucesso que tá o merenda de rua? Não é verdade? Essa semana foi um sucesso, todo mundo indo lá comer os sanduíches com o queijo presidente. E aí o seu cara fala assim, quero comer o queijo presidente, quero comer o sanduíche do merenda. Aí vai lá com 18 reais. 18 quanto, velho? Tirando, tem o X tudo e mais um lá que eu não sei qual é agora. O resto é tudo isso. O cardápio todo de 18 reais, você vai lá com o tique, refeição. Ah, e manda bala. E compra um sanduíche com o queijo presidente, que é uma delícia. Irresistível, até no preço, peça a presidente, Ricardinho. Contratações. Quem contratou quem? São Paulo já, o Michael Suel já estreou hoje. Já tá jogando, já. Tá jogando. Já tá de titular. E contratou também o atacante Denilson. Denilson, que era do Havaí, ele era do Fluminense. Falam que esse moleque é uma figura. A última que ele aprontou foi disputa de pênalti na Copa BH. Eu lembro disso. Ele fez o gol e ele foi comemorar com o juiz. Abraçou o juiz. Abraçou o juiz. Ele foi lá, pum, fez o gol, caiu lá e abraçou o juiz. Então a galera fala que esse moleque é uma figura. Torriência. Pera aí, não acabou. Não, pensei que era isso. Tem do Palmeira. O Palmeiras tá querendo tirar sabe quem do Fluminense? O Richarlison. O Richarlison. Não, esse é de verdade. O Richarlison é um novo. Esse é Tutu, o pai é outro. O Palmeiras é assim, cada derrota é uma contratação, né? Vamos enganar a torcida, vamos contratar um cara para eles esquecerem a derrota. Que coisa, hein, bicho? O Palmeiras não vai ter jeito, Ricardinho? Não, não. Tá cada dia pior. Acabou, não vai ganhar Libertadores, não vai ganhar nada. Não, não vai ganhar nada. Esse ano não vai ganhar nada. Uma Libertadores pro ano que vem. Pô ano que vem. Uma vaga pro ano que vem. Uma vaga pro ano que vem. Tá bom demais, tá bom. Obrigado, Ricardinho, já não tô tão decepcionado com você. Me falaram que fizeram uma, na Torre Eiffel fizeram uma tirolesa? É, agora é verão lá, Europa. É. E aí os caras começam a fazer as atividades de verão. Lá de cima? Do segundo andar lá, do primeiro. Aquele primeiro andar. É, do segundo andar. Que é alto pra caramba. Primeiro ou segundo? Segundo. O segundo é lá na ponta? Não, o terceiro é lá na ponta. Não, terceiro. Então é do segundo mesmo. Você só foi até o segundo, né? Não foi no terceiro, você não conheceu lá em cima, né? Tava cheia, a fila era muito grande. Não perdeu nada. Perdi, eu queria ver o bagulho balançar. Não, lá de cima não vale a pena, mano. É, muito apertadinho. Ele tem medo. Eu queria ficar lá na pontinha. É, eu queria ficar lá na pontinha vendo o bagulho balançar. Que brincheadeira. Tá muito afim. Aí, do segundo então ali, da metade, fizeram uma tirolesa que vai até lá embaixo, na base, tem 90 metros de coisa lá, de cabo. E vão fazer piscinas com água do rio, como chama o rio? Sena. Sena. Que isso? É, é igual. A pessoa vai cair na água? Não, uma coisa é uma coisa, outra piscina. No rio Sena? Os caras lá... O que tem aqui? Pode fazer a piscina. É de concreto. É concreto, né? Você sabe que ali... O rio e aí em volta é concreto. Eles levam cadeira de praia, toalha, ficam tomando sol de biquíni lá no meio do rio. É mesmo, eu não fui lá no rio. O rio não é o rio podre, igual esse que nós temos aqui. É o rio. Ah, é inverno. Exatamente. E aí lá os caras agora estão querendo fazer piscina. Fica só na beira. É, na beira. Fica só fazer a piscina lá. Ó, seguinte, o verão já acabou aqui, certo? O inverno tá chegando. Certo. Então não vai me dizer que você vai passar um ano sem chuveiro aquecido. Não dá. A gás... Aqui não é Paris. Natural. Paris é verão, mas aqui é inverno. Muda pra com gás. Com gás você sai do banho transformado. A água sai sempre quente, gostosa e com muita pressão. Porque se for chuveiro elétrico... Você abre tudo. Aí você fecha tudo de novo. Só pra ficar quente. E aí você fica olhando pro vio, você tá pegando fogo. Então é melhor ir pro gás. É pro gás, porque senão, negão... Tipo, você fica procurando a água, né? Procurando as gotinhas. Vai pra cá, vai pra lá. E a água, a água ali, você vai lá. Cabe com gás, não acontece isso não. A energia da com gás não falha, não falta e não acaba. Congas.com.br, comece a transformar o seu banho. Com gás, energia que transforma. Pergunta pro Cuca. Cuca. O Tatola tem chance com a Elô Pinheiro? Só que não. Tá de brincadeira, irmão. A Elô Pinheiro é casado. Ficadinha notícia pra você. A Record TV... A Rede Record mesmo, aqui debaixo. É que agora não deu de nome, então... Vai, Denis. Vai, Denis. Vai produzir. Bora, Denis. Desenrola. Uma série inédita, baseada em Game of Thrones. Vai chamar Bela Aventura. Não, mas é ruim. Nós já temos uma novela já, velho. Disse que é disputa a época pelo Trono de Espeto. Tu diz que é uma loucura. A nossa vai dar de 10 nessa da Record. A nossa chama Jogo dos Tronos e vem aí em julho a nova novela do Quem Não Faz Toma. Julho. Julho. Não falou o ano ainda. Está certo. Já tem uns dois anos gravado essa novela. Na HBO, o Game of Thrones vai estrear em julho. E aqui no Quem Não Faz Toma vai estrear em julho também. A pergunta de amanhã vai ser pro Ricardinho. Pro Ricardinho, quando é que estreia a novela? Aí vocês podem fazer a pergunta. Julho de que ano? Porque em julho, nossa novela do Game of Thrones. Não. Jogo dos Tronos. Ah, que Jogo dos Tronos. Game of... Não tem nada a ver com a coisa. Não, eu imagino. Dizem. Nada a ver. Os vejosos dizem que a gente copiou. La garantia soy jo. Alguém pode falar que é meio parecido. Mas é uma bojada. Ó, poupagem. Ó, poupagem. Notícia pra vocês. Qual é? É o seguinte. Foi feito um estudo dizendo que as férias conjugais fazem muito bem para o casal. Os casais que têm férias um do outro vivem muito mais tempo juntos. Isso é campanha ou notícia? Já me convenceu. Tu, 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 pá! Dizem assim, e essas férias, o ideal são 20 dias. Longe. É. A cada 20 dias, 20 dias longe. 20 por 20, junto e 20 longe. 20 junto e 20. Meu casamento é durado mil anos. Pô, ganho. Aí dizem que assim, você aumenta a... Porque eu disse que o grande lance do casamento é você ter um bom diálogo com a pessoa. Entendi. E com esses 20 dias de saudade que você tem ao longo do ano, você volta com a pessoa dizendo com mais vontade de dar a chibatala, com mais paciência para o diálogo. Obrigado, Denis Mota. Eu quero saber do jogo. Está tendo jogo do São Paulo agora? Tá. Zero a zero. Não saiu o gol, não? Ainda não. Então não vai sair nada hoje, hein? Não gola, não. Ó, fica atento. Álbum oficial de figurinhas do Campeonato Brasileiro 2017 da Panini. Está rolando todo o vapor do jogo. Está todo mundo curtindo. O Negão fica em cima para saber o que está rolando. O time do Vitória, por exemplo, hoje, se você tem o álbum, você fica sabendo todo dia, porque está todo mundo lá. É isso aí. É verdade ou não é? É isso aí. Então tem um álbum numa versão agora que é mais parruda, que é aquela capa dura para você guardar na lembrança para sempre. Garanta logo o seu álbum. Não deixa de conferir os aplicativos novos da Panini. Eles têm muita diversão e até prêmios para você. Eu falei da gente chamar o Marcelo aqui para ele falar da... Ele foge. Ele foge, é? Ele faz cinco anos que ele foge e vir aqui. Pô, aí ó, ano que vem tem em Rússia, 2018, tem promoção no álbum do Campeonato Brasileiro lá para a Rússia. Então, álbum oficial do Campeonato Brasileiro 2017 está nas bancas. Entra no site lá, torcidapanini.com.br. Tem futebol, tem Panini. Ó, mensagem do Edu Lopes aqui de São Paulo. O que ele falou? O negócio é o Palmeiras contratar o sítio do pica-pau amarelo inteiro, porque só o Cuca não está dando certo. É pá, não se pode. Que isso? Tá descontrolada. E o que é isso? Morreu o guitarista do Camisa de Vênus, né? O original, né? Um grande... Cal Rúmel. Um grande empê do Cal Rúmel. Eu não tive amizade com ele, mas conheci muito, te encontrei várias vezes, mas não foi meu amigo. Um grande abraço para a família. É uma perda. E um cara novo ainda, né, rapaz? Para falar em cara novo, ontem também morreu o repórter da Sport TV, Rodrigo Albornoz. Ele tinha 30 anos. Mentira! É, super novo. Foi uma luta contra o câncer, que não teve jeito. E ele entrou na Sport TV naquele projeto que eles têm, Passaporte Sport TV, que são estudantes novos de jornalismo, que eles colocam para ser correspondente. O cara começou assim e foi contratado depois, infelizmente. Caramba! Isso foi ontem. Mulheres estão implantando um chip de beleza. Hein? Hein? Eu não entendi isso. Então me não explique. Agora fica bom. Você não entendeu? É. Mas me explica então. Sim. Aquilo é a história. Você não entende. É um chip subcutâneo. Subcutâneo é em bar da pele. Embar da pele, né? Vamos pensar bobagem. Que você introduz ali. Na pele. E aí diz que você evita cólicas, não sei o que lá, menstrual. E é tipo, libera chocolate na sua mão. Salve esse tonto. Essa foi a expectativa, né? Agora vem a realidade. É, que previne da TPM, de cólica. E também ele tem esse quê da beleza, porque evita a celulite e melhora o cabelo e as unhas. Que isso? Cabelo? Onde que compra? Falando em cabelo, onde compra? Já dá uma olhada mesmo, hein? Ontem a gente falou do jogo do Santos, que tinha vendido 8 mil ingressos dos antecipados. Aí o público total foi... Foi 7 mil. Não. Foi 14 mil e 500 pessoas. Ó, até que não foi ruim. A renda de... Quem? A renda de quem? Do Santos. Do Santos ontem no Pacaembu. 14 mil e 500 pessoas estavam lá ontem no Pacaembu. Então não foi 8 mil. 8 mil foi antecipado. Antecipado. E aí bilheteria... Legal, 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. Quanto de dinheiro? 349 mil. Pro jogo Corinthians-São Paulo domingo, até ontem já tinha vendido 33 mil. Depois da vitória do Corinthians, acho que até vai vender mais, né? É isso aí, a gente gosta de casa cheia, né? Que isso? Quanto vai ter? Quanto? É, a gente gosta de casa cheia mesmo. Quanto é 40 mil? Quanto é 40 mil? Dessa fase que o Corinthians já tá, vai vender tudo. E é o São Paulo, né? Vitória garantida. Garantida. O técnico do Flamengo tá com a corda no pescoço. Tá mesmo, tá mesmo. Porque foi eliminado da Libertadores e tá perdendo no Campeonato Brasileiro. O Rafael lá, ó, tal. Tá certo. Não é Rafael. Não é Rafael, não. Como que é o nome dele? É Zé Ricardo. Quase. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Ó, você quer trabalhar no Google, na Apple, na Microsoft, na Facebook? Ó que gostoso, hein? Trabalhar nessas empresas modernas, hein, Ricardinho? Nossa. Mas tem que falar inglês, amigão. A única questão é que pra conseguir um emprego desse, tem que falar. Tem que falar o idioma. E não adianta chegar no currículo e colocar o quê? Intermediário. Dois. Pronto, você vai com o Ricardinho. Básico. Básico e meio. Alvançado plus. Falo mais do que entendo. Aí não dá, né, irmão? Você aprenderá inglês através de uma metodologia exclusiva. Primeira aula, você já consegue se comunicar sem frases. Olha que beleza. Em dois anos, você recebe um certificado internacional, que é o TOEIC. Esse vale pra todas as empresas. Comprova o seu conhecimento de inglês. Ó, chega de colocar no seu currículo inglês intermediário. Como a gente falou aqui, quer se diferenciar no mercado de trabalho? Faça o Wizard, tá bom? A Wizard, você valoriza o seu currículo. Ó que beleza. É, não é? Wizard, todos por uma nação bilingue. Wizard, todos por uma nação bilingue. Amanhã tem Canteixo, a primeira eliminatória do mês. Momento Maguila. Quem ganhou par de ingressos pro jogo do Palmeiras e Fluminense, que rola no dia 10, foi o Marcelo Ferraro. E o par de ingressos pro Corinthians e São Paulo, no domingo, vai pra Ruti Faraga. Boa, Ruti. Acabou, ó. Não tem mais tempo não, tá bom? Ó, é... Às oito da noite tem meu filho aqui no 89. E o Ian, ele tá aqui. É a primeira vez que vai ouvindo ele. O Ian Godas, que é meu filho, tá fazendo a edição. Logo depois do horário político. Depois do horário político. Ouve esse tonto aí, que ele enche o saco dele. Tchau. Fim de jogo. Quem não faz, toma.